Tô sozinho Tô calado, amarrado, um sentimento Tô trancado num passado, num vazio apartamento E essas luzes que me cegam, me incomodam Onde está você? Dói no peito, sua ausência Tá faltando consciência Tô com medo, dá saudade Tô perdendo a paciência Passo o tempo, não te acho Te procuro, onde está você? Deve estar em outro coração Meu grande amor, mas que se dane Tô morrendo de saudade Deve estar em outro coração E eu aqui na solidão Longe da felicidade Dói no peito, sua ausência Tá faltando consciência Tá faltando consciência Deve estar em outro coração E eu aqui na solidão Longe da felicidade Deve estar em outro coração Meu grande amor, mas que se dane Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Deve estar em outro coração